E a gente segue nesse clima religioso. A canonização de São José de Anchieta completou dois anos e muita gente tem visitado a cidade de Anchieta, onde o santo viveu. Vamos lá para o sul do estado, então, falar com Everton Vignoli. Bom dia, Everton. Muito movimento pela cidade? Oi, Tati. Olha, muito movimento, sim. Bom dia para você, bom dia, Mário, bom dia a todos. Desde que ele foi reconhecido como santo pela Igreja Católica, o turismo religioso aumentou no município. É o que a gente vai ver na reportagem da Débora Fernandes. As praias sempre ficam cheias no verão. Mas não é só esse tipo de turismo que a cidade está vendo crescer. Desde que José de Anchieta foi declarado santo há dois anos, as visitas na igreja e no museu só aumentam. Antes era mais Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Agora está vindo, vem excursões do Nordeste. Outro dia veio um ônibus de Pernambuco com sete municípios. Depois também a gente tem vindo muita gente também de Goiás e do Distrito Federal. Fica tudo registrado no livro. Além de conhecer o lugar onde o padre José de Anchieta viveu, ver os objetos históricos, ainda tem a lojinha com lembranças para levar para casa. São imagens, fitinhas e peças de artesanato. Esses terços, por exemplo, só são vendidos aqui. Do fato de ser produtos com história indígena, que os indígenas usavam essas peças, né? Semente de açaí, osso de cação, conchas. Então a gente gosta de valorizar a origem mesmo, coisa bem assim, referente à história de São José. O turismo religioso mostra sua força principalmente no mês de junho, quando acontece a festa de São José de Anchieta. Milhares de pessoas visitam a cidade e chegam até mesmo em cavalgadas ou caminhando nos passos de Anchieta. É quando o comércio mais sente o impacto. A gente tem hotéis extremamente lotados, restaurantes lotados, mas durante o ano a gente precisa ainda de mais um trabalho entre o governo e a sociedade para divulgar mais essas questões. E o objetivo é ter movimento o ano todo. O prefeito explica que isso já está acontecendo. As pessoas visitam o ano todo, inclusive o sábado e o domingo. Foi um crescimento realmente expressivo. A nossa estatística é de 300%. A população não está sentindo ainda essa importância, não está sentindo ainda o desenvolvimento, né? Mas a realidade é essa aí. O município tem desenvolvido em prol do turismo, de lazer religioso e cultural. Para receber melhor os turistas, tem obra no centro de Anchieta. Rua, calçadão, ponto de ônibus, tudo está sendo revitalizado perto do santuário. Um investimento de 6 milhões de reais, com previsão de terminar em meados do ano. Nesse prédio aqui no centro da cidade, hoje funciona a estratégia saúde da família. Mas isso é por pouco tempo. Porque um outro prédio foi construído, o posto de saúde vai para lá. E esse aqui será reformado, porque aqui vai funcionar o centro de atendimento ao peregrino. Vai ser um ponto de apoio para aquelas pessoas que vêm de longe, para conhecer o santuário que fica aqui perto. A ideia é que ele esteja pronto também em junho, para a festa de São José de Anchieta. Seu José Augusto está com o táxi pronto para receber quem vier para cá. E quanto mais visitantes, melhor. Espero que melhore bastante, né? Seja mais divulgado e que vai melhorar. Pois é, muito bacana, né? A festa de São José de Anchieta vai acontecer de 31 de maio a 9 de junho. Everton Vignoli, de Cachoeiro. A festa de São José de Anchieta vai acontecer de 31 de maio a 9 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 de maio a 9.